As lágrimas nos olhos são de tristeza de alguém que acaba de perder um amigo. Eu trabalho na mesa da cabadora, né? Aí eu gritei. Aí o cara correu pra lá e voltou pra cá. O companheiro é muito bom. José Cristóvão dos Santos, de 52 anos, foi atropelado no momento que trabalhava nas obras de recapiamento da BR-158 em Jatai. Ele era funcionário de uma empresa terceirizada que presta serviços para o DENIT. O acidente aconteceu nesse ponto da rodovia. A gente vê pelas marcas de frenagem que o caminhão começou a perder o controle da direção bem neste ponto. O seu José Cristóvão estava logo à frente, trabalhando com um carrinho de mão. Só que ele estava tão focado no que ele estava fazendo que ele não percebeu que descia um caminhão em alta velocidade e desgovernado. Os companheiros de trabalho gritaram, eles tentaram avisar que vinha esse caminhão. Só que essa tragédia não pôde ser evitada. Se eu tivesse corrido pra aquele lado ali, eu tinha pego eu. Mas o negócio é que eu não tinha ação de correr, eu fiquei quieto. Aí o filho dele gritou. No que o filho dele gritou, ele correu pro lado do caminhão. Aí pegou o seu Zé. Para a Polícia Rodoviária Federal, o motorista alegou que o freio do caminhão, que estava carregado com milho, apresentou problemas e, por isso, acabou invadindo a área de obras. O condutor alega que ele estava conduzindo o veículo, o sentido já está aí, vindo ali de Perolândia. Em determinado momento, ele sentiu que perdeu o controle do veículo devido, provavelmente, a um problema nos freios. Tentou acionar várias vezes, freio o motor, não teve sucesso nisso e, provavelmente, isso foi uma das causas do veículo ter invadido a pista contrária, o acostamento e acabando colidindo com o trabalhador da obra lá do DENIT. Ainda de acordo com o agente, um dos filhos da vítima, que também é funcionário da empresa, presenciou o atropelamento. E, por medo, o motorista do caminhão deixou o local do acidente. Por questão de segurança do condutor, ele acabou saindo do local para não criar outra situação, mas se apresentou espontaneamente aqui na nossa base e foram dados os devidos encaminhamentos aqui. O condutor do veículo passou por teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica. O corpo de José Cristóvão foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jataí. E a polícia aguarda o laudo pericial para apurar as causas do atropelamento. O senhor José é uma pessoa alegre, uma pessoa muito alegre, vai deixar saudade. O senhor José Cristóvão foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jataí.